Galerinha, existe um teste com o multímetro, usando o voltímetro do multímetro na água do radiador pra gente saber se ela tá boa, se não precisa trocar, se não precisa lavar o sistema. É sério, pois é. Existem alguns vídeos aí explicando, falando sobre esse fenômeno da eletricidade na água do radiador porém o pessoal usa uma escala errada no multímetro e a gente vê muita confusão. Então eu vou explicar pra vocês a escala correta, vamos entender porque que acontece isso, essa eletricidade na água e detalhe, não vamos usar a bateria do carro, exatamente isso. Bora lá? Então lenha no vídeo! Muito bem meus amigos, então vamos nós, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreva e deixa aquele joinha bacana no vídeo e clica no sininho, tá? Pra receber as notificações, tá bom? Então vamos lá, o que acontece? A água do radiador, antigamente a gente só usava água no radiador, né? Com o passar do tempo, a eletrônica veio dominando tudo e essa água não pode ser mais água. Por quê? Porque existe um fenômeno interessante, quem fez o nosso curso de eletricidade em multímetro vai entender o que são os elétrons, a corrente elétrica, né? Corpos que doam elétrons pro outro e vai acontecer uma DDP, né? Uma diferença de potencial. Isso acontece no movimento da água pelos dutos do motor, né? Vai acontecendo de... Esse fenômeno físico-químico, né? O bloco do motor, as partes metálicas, são vários tipos de materiais vão doando elétrons para a água e com isso vai formando ali uma diferença de potencial. Eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto porque não é o caso aqui, né? Mas é importante a gente ter essa ideia do que acontece e que isso é muito prejudicial para o sistema. Nós vamos aprender a medir direitinho a tal da água do radiador, né? Que é o líquido de arrefecimento para a gente ter uma ideia, né? Se está bom, se está ruim. Posso usar um multímetro de última geração? Posso usar qualquer um? Um modelinho mais simples? Pode, qualquer multímetro, tá bom? Então, esse problema que dá na água do radiador de acumular essa eletricidade ela acumula elétrons, ou seja a água vai ficar, em relação ao motor, vai ficar negativo, né? E o motor vai ficar positivo. Então, por isso que eu comentei no começo que não vamos usar a bateria. Então, vamos nesse exemplo aqui. Como nós temos uma carga... Opa, enroscou aqui, ó. Nós temos uma carga elétrica, né? Uma diferença de potencial entre a água do radiador e o bloco do motor. Então, não precisamos usar a bateria. Veja que a gente está sem a bateria aqui, tá vendo? E qual a escala correta, careca? Para a gente usar aí? A escala correta? Sempre, pessoal. Sempre. Jamais esqueça isso. Sempre vou usar a escala mais próxima, maior, da medida que eu quero encontrar. Eu quero encontrar aproximadamente 300 milivolts. Que, entre os estudiosos da matéria aí, chegaram a esse número, que é um valor aceitável, né? Passou de 300 milivolts, já começa, né? Essa água vai formando aquela eletrólise, né? E a corrosão do motor começa a aumentar. Tá certo? Então, próximo de 300 milivolts é aceitável. Passou disso, aí vamos ter problema. Então, vamos lá. A escala que nós vamos usar para chegar nos 300 milivolts, é aí que o pessoal confunde muito, né? Eles acabam usando a escala. de 20 volts, aqui, tá vendo? Na escala de 20 volts, a gente vai ter uma medida muito além do que a gente queria. Vamos medir assim para ver. Então, olha só. Eu vou usar aqui, vamos apoiar o multímetro aqui. Aquele equipamento que põe para medir a água, ele não faz isso, né? Ou é assim também? Existem alguns equipamentos, né? Alguns refratômetros, por exemplo, outros que medem a quantidade aditiva na água. É assim, um teste complementa o outro, né? Então, você pode adquirir vários, tem aí no Mercado Livre, nas lojas do ramo, né? Mas esse é um teste bem simples, que dá para qualquer um ter uma ideia. Se o cara tiver um multímetro de 19,90, aquele amarelinho, vai conseguir fazer o teste. Então, vamos lá. Como a água se carregou negativamente, ou melhor, se carregou de elétrons, vamos usar a ponta negativa na água e a ponta positiva no bloco do motor. Vamos pegar aqui uma parte do bloco do motor, dar uma raspadinha para dar um bom contato. Olha só. 0,22. Aí que o pessoal confunde. Está na escala errada. Vamos colocar na escala certa, que é de 2 volts. Quando a gente coloca em 2 volts, pronto. Agora a gente tem a leitura ideal. Aí aproximadamente 200 milivolts. Está certo? Na verdade, o pessoal usa a escala de 20, porque o carro trabalha com 12 volts e todas as oficinas colocam no 20 ali e testam tudo no carro. Ou quase tudo. Não é bem assim, né? A gente tem que aprender a usar a escala do multímetro. Quem fez o nosso EAD de eletricidade do multímetro sabe muito bem disso. Isso serve para a resistência, para todas as outras escalas. Está bom? Se quiser fazer o nosso EAD e aprender muito mais que isso, é o primeiro link na descrição do vídeo. Está bom? Vamos fazer mais um outro teste agora em um outro carro aqui. Agora nós vamos usar esse multímetro mais baratinho aqui. Todos têm a escala de 2 volts. A maioria, né? Seja top ou aquele baratinho, né? Tem a escala. E se inverter as garras? Ah, se inverter? Olha que legal. Se a gente inverter, boa pergunta, Daniel. Vou colocar o positivo na água e o negativo lá. Ele avisa para a gente. Está vendo? O negativo aqui. Está vendo? Agora vão inverter na posição certa. Está vendo? Agora sim. Então, por que ele mostra que está invertido? Porque é como se fosse uma bateria, né? Como se essa corrente elétrica armazenada lá na água entre a água e o bloco do motor fosse um capacitor absorvendo a energia, né? Como se fosse uma bateria. E até que ponto prejudica isso? Bom, o primeiro ponto nós falamos da corrosão que vai aumentando, né? O segundo ponto importante é a soma das tensões, né? Quando a gente pega, por exemplo eu até peguei duas pilhazinhas aqui para exemplificar faz de conta que essa aqui é a bateria do carro e essa aqui é essa nossa diferença de potencial na água, né? Então, a bateria do carro tem um lado negativo no bloco e o bloco está com o lado positivo ali, né? Então, está vendo? É como se a gente ligasse uma pilha em série com a outra. Então, a corrente elétrica ela vai se manter porém, as tensões vão se somar e quando a gente soma uma tensão relativamente alta no sistema a gente pode ter problemas em vários módulos que comanda o carro, né? Então, a gente tem que observar muito bem esse ponto. Faz parte do nosso procedimento de diagnóstico, tá bom? agora, vamos usar um outro multímetro aqui, vem cá comigo nós vamos usar agora vamos usar um multímetro Bosch esse aqui que nós solteamos no nosso mega solteio vamos lá vamos ver essa Spin 2019 vamos lá opa! está caindo tudo aqui motor frio, né? vamos lá ponteira negativa na água e a positiva dá uma balançadinha negativa na água e a positiva no bloco do motor então a gente tem lá deixa estabilizar aproximadamente aí 230 milivolts ainda não não chegou nos 300, né? pessoal, agora esse Elantra é um 2014-15, né? vamos ver também já está frio o que vai apresentar para a gente negativo lá na água e o positivo vamos pegar no bloco do motor aqui vamos pegar aqui na carcaça do alternador é... já está bem no limite, né? esses valores, né? 300 milivolts aí não foi eu que tirei, né? especialistas estudos daqui e dali chegou nessa conclusão veja que não é o caso da Spin se está próximo de 300 milivolts ah, vou esperar chegar nos 320 daí eu troco é... aquela história, né? se furar o pneu do seu carro você vai esperar furar mais um ou dois para trocar? já troca logo, né? senão você não consegue andar com o carro agora é que esse tipo de coisa a gente não sente mas o motor sente isso vai depois corroendo tudo, tá? então se está lá com 200 250 milivolts já programa aí na oficina de confiança para fazer uma limpeza ideal ali com o aditivo apropriado para o seu motor cada motor usa um aditivo, tá? então veja aí o recomendado no manual do seu carro com o seu profissional que tipo de aditivo tem que usar no seu carro galera olha que interessante o teste que nós vamos fazer aqui nesse Gol ó está com a bateria ligada né? está com o aditivo está bacaninha vamos colocar na escala de 2 volts aqui positivo no bloco do motor dá uma raspadinha ali só para dar um bom contato né? para dar um bom contato vai arriscar o motor do nosso amigo hein? e o negativo lá na água dá uma balançadinha lembrando sempre ó motor frio aproximadamente 170 milivolts né? está vendo? então a gente está na escala correta se eu colocar em 200 milivolts vai ser melhor ainda pronto está vendo? fica mais redondinho e dá até os quebradinhos para a gente mas vamos deixar em 2 volts porque se eu colocar em 20 olha o que acontece está vendo? a leitura não fica perfeita então o pessoal se confunde todo galera vocês estão vendo que eu estou mexendo na escala aqui sem desligar o multímetro né? mas isso claro eu sei o que eu estou fazendo né? então a tensão aqui é muito baixinha e eu estou trabalhando dentro da tensão né? dentro da medida de volts de tensão né? de voltagem eu não estou mudando de grandeza elétrica tá bom? então olha só a gente tem lá vamos deixar estabilizar né? quando ele estabiliza ele cai um pouquinho tá vendo? ou sobe depende né? depende de como está tá ali ó 138 milivolts aproximadamente 140 milivolts beleza 140 grava bem 140 milivolts agora eu vou medir a tensão da bateria escala maior mais próximo 12,550 12,550 então agora a gente vai ter que somar 12,550 mais cento e poucos milivolts aqui vai ter que passar de 12,600 então olha só que interessante negativo aqui positivo lá 12,630 tá vendo? então quer dizer é como nós fizemos uma demonstração com as duas pilhas é como se a gente ligasse uma em série com a outra a água do radiador aqui a diferença de potencial aqui com as polaridades ligadas em série com a bateria do carro então acaba se somando quando a tensão é muito alta aqui prejudica sim alguns sistemas eletroeletrônicos aí né? e isso faz parte do procedimento de diagnóstico que a gente usa pra detectar alguns defeitos às vezes o cara fica quebrando a cabeça aí né? o sistema perdendo a AF aquela coisa toda e às vezes o defeito o problema tá aí gostaram pessoal? bacana né? o multímetro Bosch pessoal nós sorteamos pra um dos que preencheram o formulário do sorteio do mega sorteio então agora é o seguinte continue inscrito no canal e você que não é inscrito se inscreva porque a gente vai estar sempre fazendo um sorteio num curso um EAD premiando vocês de alguma forma com um de nossos parceiros show de bola? e quem quiser fazer o nosso treinamento nosso curso EAD de eletricidade e multímetro é o primeiro link aqui embaixo tem mais de mil alunos lá não tem data pessoal é só você fazer a matrícula você faz a sua matrícula depois já começa a fazer o seu curso tá bom? você tem três meses pra fazer um curso de três horas e dez minutos a gente tira todas essas dúvidas você aprende o que é corrente alternada contínua transformador alternador como é que faz a retífica da energia elétrica show de bola então fiquem bem forte abraço pra vocês a gente tá lá nas redes sociais também segue lá AFR Motorsport no Instagram tem o careca lá também o Nivaldo Horágio tá bom? e se quiser fazer um agendamento de uma revisão no seu carro tem o site da AFR Motorsport .com.br não é AFR .com.br AFR .com.br AFR Motorsport é só no Instagram AFR Motorsport é só no Instagram tá vendo pessoal como é bom ter filhos nerds em volta aqui meu anjo barbudinho como diz o Walter da doutoria valeu galera forte abraço pra vocês até mais tchau fui